Mas e aí Rodrigo, Pânico 6, vale a pena assistir no cinema? Antes de começar a falar sobre o filme, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. Vou tentar trazer sempre minhas críticas, análises, se vale a pena ir no cinema, se não, qual filme é bom, qual filme é ruim, curiosidades e afins. Pânico 6 estreou no cinema, uma das maiores franquias desde 1996, quem acompanha, quem é fã mesmo, já viu todos aqueles filmes lá, desde o primeiro até o último e viu as mudanças de acordo com o tempo. Pra mim, o melhor Pânico até o momento é o primeiro, porque revolucionou os filmes de terror, trazendo um pouco de comédia, aquela coisa slasher e toda aquela coisa, e descobrir quem é o assassino. E agora veio o Pânico 6, que veio com uma proposta muito boa, que quando eu vi o trailer eu fiquei hypado, eu fiquei assim, meu Deus, é um ghostface diferente de todos os outros, né? É um ghostface mais mortal, um ghostface que usa uma arma, uma doze. Então eu pensei que a proposta poderia ser muito mais diferente do que os outros filmes, né? Já digo que Pânico 6 é melhor do que os anteriores, do que o 4 e o 5, provavelmente ele é bem melhor. Ele é um Pânico muito mais brutal. Além de facadas, você vai ver umas facadas um pouco mais abertas, umas facadas, um sangue mais espirrando, uma coisa mais nojenta. E eu fui com bastante hype no cinema, querendo ver como é que seria esse ghostface diferente. Meus colegas do GoPro tinham gostado, meus amigos tinham gostado do filme. E eu pensei, ok, então provavelmente eu vou gostar do filme, né? Então vale a pena assistir no cinema. Fui no cinema, bonitinho ali, eu e minha namorada, pegamos pipoca, todos sentamos. No início eu já pensei assim, caramba, é diferente mesmo. Ele aborda da mesma forma, porém um pouco diferente. Já digo que aqui no meu vídeo não vai ter esporte, porque eu não sou desses, tá? E eu posso dizer que tem duas cenas ali com bastante tensão, assim, que deixam a pessoa bem aflita. Eu fiquei aflita, eu fiquei até sem respirar, fiquei, tipo, sabe quando dá aquelas cenas que tu fica... Eu senti que os personagens estão mais aprofundados. Os que eram coadivantes, agora eles estão mais protagonistas. Eles já têm uma profundidade que torna o filme um pouco mais interessante. Situações que eles passam no dia a dia, noção em vão, eles têm que lidar com trauma. Então até por aí o filme vai andando bem. E como todo filme da franquia, eles gostam de falar sobre o próprio filme, pois dentro do filme do Pânico existe o Facada, que é um filme baseado na tragédia que aconteceu dentro do filme. O filme dentro do filme. Então, eles falam bastante sobre cinema, eles falam bastante sobre enredo, narrativa, roteiro. E isso daí é uma coisa que vem lá do primeiro Pânico, e é uma das coisas mais legais que tem no filme. E aparecem muitas coisas, assim, de toda a franquia. Então, pra quem é fã mesmo, essas cenas são ouro. Porém, o filme vai se perdendo durante o caminho, voltando à mesmice de todos os outros. Eles me conquistaram com uma coisa que seria diferente, só que durante o filme foi se perdendo aquilo lá, eles foram se prendendo às mesmas coisas dos outros roteiros. e pra mim isso não me surpreendeu. Eu acredito que se eles não se prendessem tanto ao roteiro que nem a dos outros, talvez eles poderiam fazer alguma coisa mais surpreendente, né? Certas cenas que antigamente funcionavam, hoje em dia pra nós é muito difícil funcionar da mesma forma. Tem várias cenas ali que, por exemplo, não me convenceram. Cenas que, por exemplo, eu digo assim, quando a pessoa tem a oportunidade de dar um tiro e não dá, ela fica conversando, ela fica falando. Essas coisas já não convencem mais hoje em dia. E infelizmente tem um pouco disso nesse filme. Talvez se eles conseguissem abordar de outra forma, teria sido melhor. Porque até então a maior arma deles, depois de cinco filmes, é surpreender o telespectador. Mas eles não conseguiram fazer isso. Eu diria que então o início é bom e indo pro fim é ruim. Então chegamos ao selo, Rodrigo, oficial. Tem coisa boa no filme, mas não vale a pena de assistir no cinema. Assistam em casa. Selo, assistam em casa. Nota 6 barra 10. Para mais análises, críticas, curiosidades, tudo, me segue aí, dá joinha, se inscreve. Um beijo e até mais.